O 22 E você também conhece ele E essa amizade faz o toque eu te esquecer O 22 vai bater na sua porta Pode abrir que ele conhece você E você também conhece ele E essa amizade faz o toque eu te esquecer Chegou a hora de votar no curraleiro Chegou a hora de votar no nosso irmão Eu trago toquete dentro do peito E me sentiu dentro do meu coração O 22 vai bater na sua porta Pode abrir que ele conhece você E você também conhece ele E essa amizade faz o toque eu te esquecer O 22 vai bater na sua porta Pode abrir que ele conhece você E você também conhece ele E essa amizade faz o toque eu te esquecer E essa amizade faz o toque eu te esquecer E essa amizade faz o toque eu te esquecer E essa amizade faz o toque eu te esquecer